Olha, agora a gente vai voltar a falar sobre o caso do cabo do corpo de bombeiros que foi preso. Que vergonha, gente. Ele saiu atirando várias vezes dentro de um bar na zona centro-sul aqui de Manaus. De acordo com testemunhas, ele tinha perdido um cartão de crédito. Estava tentando amedrontar os funcionários para que supostamente devolvessem esse cartão. A confusão foi neste bar. As câmeras de segurança mostram o momento que as pessoas se assustam com os tiros e correm. O homem exaltado caminha em direção ao palco e continua gritando pelo cartão. Os músicos se assustam e um deles leva um chute. O suspeito estava acompanhado de um amigo que ainda tenta acalmá-lo e pede para ele parar. O ocorrido foi por volta das 9 horas da noite de sábado neste bar localizado aqui na Avenida das Torres. O homem foi identificado como Ronaldo Batani Marques. Ele é cabo do corpo de bombeiros. Durante a confusão, a polícia militar foi acionada. E o bombeiro acabou saindo deste estabelecimento preso. Foi levado para o primeiro distrito integrado de polícia. E segundo a polícia civil, por volta de uma da manhã, Ronaldo Batani Marques, cabo do corpo de bombeiros, foi levado para o batalhão de guarda do comando-geral. O gerente comercial do bar recebeu nossa equipe de reportagem e mostrou o estrago no local após os disparos. Aqui foi um tiro, um disparo. Aqui foi outro, tijolo. Olha só, a gente consegue ver aqui, ó, o teto. Na tela da TV. Foi um tiro. A arma utilizada pelo bombeiro é uma pistola .40. O cartão estava com ele, todo o tempo com ele. Pagou a conta dele normal e depois surtou. Surtou e começou a atirar para cima. Inclusive, olha aqui, ó, acertou aqui na parede. Tempo de pegar o rapaz que está aqui no caixa. No vídeo mostra os músicos assustados. Como é que foi? Ele agrediu o músico. Chegou a chutar o músico, perguntando cadê meu cartão, cadê meu cartão. E o cartão todo o tempo com ele. Gente, que vergonha, que mau exemplo, né? Desse bombeiro aí, que confusão totalmente desnecessária, né? Que feio. Bom, o Corpo de Bombeiros disse em nota que vai encaminhar as informações para que a ocorrência seja apurada pela Corregedoria de Segurança Pública, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. A nota diz ainda que a corporação não compactua e não aprova a conduta do militar que foi preso, né? Ele está preso lá no batalhão, para ver se acalma os ânimos, porque verdadeiramente uma confusão que nos causa vergonha, né?